Parte debaixo da roupa, a gente tem un jean, un jean, não é jeans, é jean, jean, quase como se tivesse um D no começo, né? Un jean, un short, un short, un bermuda, un bermuda, você tá vendo que até aqui, tudo bem parecido entre o francês e o português, e mesmo entre o inglês, só que o que muda vai ser a pronúncia. Calça moletom a gente chama de un joguinho, joguinho, porque também é uma palavra que vem mais do inglês. E uma saia a gente chama de jup, un jup, jup, olha meu biquinho, jup. Eu gostaria que você estivesse anotando aí no seu caderno, colocando cores, por exemplo, você pega um vermelho, um laranja, e aí você vai marcando aquilo que não se pronuncia na palavra. Isso vai te ajudar a relembrar disso na hora que você estiver revisando o material. Então isso vai fazer bastante diferença. Porque, sinceramente, conteúdo, conteúdo solto pra isso, você vai achar um monte. Mas você precisa começar a criar uma ordem, você precisa ter um método pra realmente falar francês com confiança e com naturalidade. Outras roupas são essas roupas de corpo todo, né? A gente tem une robe, une robe. robe é um vestido. Presta atenção, por quê? A um robe é... Ah, esqueci o nome em português, né? Tipo aquela coisa pra colocar em cima do pijama. Não, em francês, une robe, escrito com R, é um vestido. E o macacão a gente chama de seropete. Une seropete. Beleza? Umas palavras aí um pouquinho diferentes. Bom, a gente passou aqui pelo essencial do vocabulário de roupas. Mas a gente vai dar um passo a mais e vai descobrir como é que a gente fala de estampas diferentes. Vamos nessa? Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você não se inscrever, você vai acabar perdendo todo o conteúdo que eu disponibilizo todas as semanas aqui, gratuito pra você. Quando a gente fala de estampa em francês, a gente chama de motif. Motif com F no final, tá? E as principais estampas que a gente tem, na imagem ficou meio ruim, mas o primeiro é de bolinha. Como é que a gente fala? Ah, é um tecido de bolinha. Apois. Apois. P-O-I-S. Quadriculado, a gente fala a carreau. A carreau. Arrayeur. Arrayeur são listras. Pode ser de um sentido ou no outro. E florzinha, a fleur. Então, em geral, a gente vai usar a palavrinha A. A preposição A. A pois. A carreau. Arrayeur. A fleur. Como que você vai usar esse vocabulário? Você vai, por exemplo, falar. Une robe. A pois. Une robe. Arrayeur. Une chemise. A carreau. Então, você vai complementando. E é claro que você pode usar as cores também. Mas isso eu deixo pra outra aula. Já tenho material sobre cores aqui também, nas minhas redes. E no YouTube você consegue encontrar, tá bom? Então, isso aqui pra você saber como é que a gente fala disso. Mas, Elisa, e os sapatos? Você não falou dos sapatos pra gente? Les souliers. Les souliers são os sapatos. Aqui eu coloquei os principais. Então, sapato de salto alto. Les chaussures à talons. Les chaussures à talons. A palavra chaussure é a palavra genérica pra falar de sapato, tá bom? Chaussure à talons. Sapato de salto alto. Sandália. Les sandales. Les sandales. Só que, preste atenção, porque chinelo, a gente fala tonga. Le tonga. Tênis, a gente pode falar tênis ou basquete. Basquete. Aqui eu coloquei um C a mais, gente. Não tem esse C, não. Chaussure são aquelas pantufas. Moquessin e chaussure. Moquessin, moquassino. Chaussure é a palavra genérica para sapato. Em geral, para os homens, a gente vai usar assim. E ainda tem mais algumas coisas interessantes da gente ver. Quando a gente vai falar de roupa, por exemplo, imagina que você esteja numa loja de roupa. E aí você vai precisar saber o tecido, o tipo de tecido. Então aqui a gente vai ter também les tissus et les matières. Tissus, tissu, tecidos. Matières, matéria. Que qual é o material feito, né? Da roupa. Então a gente fala de la soie. De la soie, que é seda. Mas se for de seda, a gente vai falar en soi. E presta atenção que esse E no final aqui eu não vou pronunciar. De coton, algodão. De coton. Ou em algodão, de algodão. A gente vai falar en coton. Como assim, Elisa? Não estou entendendo? Um vestido de algodão. E nos roba en coton. Aí a gente pode juntar as coisas que a gente viu. Um vestido de flores de algodão. E nos roba a fleur en coton. Então pra falar o tecido do qual é feito alguma coisa, a gente vai usar en, tá bom? Essa preposição. Ah, eu comprei um casaco de couro. J'ai acheté une veste en cuir. J'ai acheté une veste en cuir. Deixa eu escrever essa frase. J'ai acheté une veste en cuir. Peraí. E lá, já. Calma, agora sim. J'ai acheté une veste en cuir. Eu comprei um casaco de couro. J'ai acheté une veste en cuir. Lembrando que você sempre pode colocar também as cores das coisas, tá bom? Tá bom? Tchau.